Você está tendo problema com conversão, conversão aberta, conversão fechada, medo de subir na calçada, medo de parar na contramão. Tudo isso eu vou te explicar nesse vídeo. Vem comigo! Vem comigo! Olha pessoal, vou pedir para vocês terem bastante atenção naquilo que eu vou explicar agora. Agora, conversão aberta, conversão fechada, isso tem tudo a ver com o volante. Só que a maneira de você empunhar o volante e a maneira de você mover o volante é que vai fazer toda a diferença. Eu já te adianto, não tem uma maneira só, tem várias. E para eliminar as suas dificuldades, você tem que entender quais os fundamentos de volante. Presta atenção no movimento de volante que eu estou te demonstrando agora, explicando como corrigir e depois a gente vai dirigir e fazer isso tudo que eu estou explicando. Presta atenção! Quando eu tenho uma rua que eu vou fazer uma conversão normal, eu vou ter que ligar o carro, porque o volante não vai girar com ele desligado. E para você mover, faça freio e embreagem, tá bom? Vamos lá! Eu tenho uma conversão que não é tão fechada. Eu vou fazer isso aqui, ó. Entrei, o volante já volta. Agora, tem conversões em ruas apertadas, que ela faz com que a conversão seja quase um joelho, um ângulo de 90 graus. Então, você vai trazer aqui, puxar bem, segurar um pouco e soltar. Nesse segurar um pouco, é que a roda está torta, está fazendo o trajeto da curva. Quando o carro ficou reto, você ajeita ele, tá? Tem curva mais aberta, a gente vai fazer umas agora e vocês vão prestar atenção. Rotatória. Quando eu estou passando na rotatória, eu faço movimento e eu seguro. Por que que eu seguro? Porque nesse momento a roda está torta. Eu só preciso me guiar pela frente do carro o tanto que eu preciso mover para poder contornar a rotatória. Pensa assim, o teu corpo, você fazendo uma curva, qual o tanto para segurar essa curva com o meu próprio corpo? É a mesma coisa, tu vai dirigir o teu corpo de lata. Quando tu faz essa associação com o corpo de lata, tudo se resolve. Tá? Então, vamos lá. Ó, primeira marcha, já fiz aqui freio e embreagem. Não vai ter pedal hoje mostrando porque eu quero o foco de vocês todo no volante, tá bom? Então, ó, já dei seta, olhei no retrovisor, calculo a distância e a velocidade do carro que vem. Não vem nenhum, eu vou. Presta atenção no volante, ó. Eu entortei a cara o suficiente para o carro sair e logo voltar. Então, vamos lá. Depois eu vou fazer as conversões fechadas, tá? Vou fazer uma conversão normal. É uma conversão que não é um ângulo tão fechado, não é uma rua tão apertada. Então, eu estou aqui de terceira marcha, é uma quedinha. Eu conduzo o carro no freio, porque se eu soltar ele embala e vai embora. E se em algum momento o carro está devagar demais, eu volto o meu pé no acelerador. Olha lá, conversão à direita. Presta atenção. A conversão à direita, ela é mais fechadinha. Você vem mais para o canto do meio fio, para não deixar nenhuma moto, nenhum carro fazer a conversão contigo. Porque senão, vocês colidem lateralmente aqui. Presta atenção no meu volante agora. Eu tenho uma via que ela é... Mesmo sentido de circulação em duas faixas. Olha aqui, ó. Mesmo fazendo a conversão mais fechadinha. Olha aqui, ó. Saí, virei, segurei, porque a roda está torta. Quando vai ficar reto, eu solto. Beleza? Já, já a gente vai entrar nessas ruas aqui. E eu vou levar vocês até uma rua que é bem fechadinha, tá? Bem fechadinha. Estou de quarta marcha aqui. Beleza? O moção ali não parou. Foi direto. Presta atenção que a gente vai contornar uma rotatória agora, gente. Movimento do volante na rotatória. Rotunda em Portugal. Roundabout. Lá na Europa, em alguns países que falam inglês lá no Reino Unido, é roundabout. Olha aqui, ó. Quarta marcha. Estou chegando. Para entrar na rotatória. Tem uma placa de pare no chão e tem uma D a preferência. É para dar preferência ou é para parar? É os dois. Dá a preferência para quem já está passando ou tu para. Ó, coloquei a primeira. Opa, coloquei a segunda. Vamos. Olha o volante. Para eu me encaixar. Qual tanto que eu viro? Tanto que precisa. Olha quando eu estou contornando. Olha, a roda está torta. Eu só vou mantendo a roda torta. Não fica girando dentro de rotatória. Olha aqui, ó. Eu mantenho a roda torta. Cada vez que eu mexo o volante, Cada vez que eu vou mexer no volante, Aqui, ó. Agora, para desentortar a roda, ó. Ó. Pezinho no freio quando tem curva. E deixou reto. Cada vez que eu vou mexer no volante, A roda entorta junto, gente. A roda entorta junto. Então, se eu mover o carro um tantinho, O carro, com o movimento, Ele vai virar um tantinho. Se eu mover bastante, Ele vai mover bastante. Vai. Passa aí, branquinho. Vou para o lado de cá. Dei seta. Dei no retrovisor. Agora, eu vou fazer Uma conversão em canteiro. Vê, seu moço. Segura aí a sua onda. Uma conversão em canteiro, gente. Vamos lá. Estou aqui em linha reta. Eu já sei a rua em que eu vou convergir. Seta. Estou de quarta. Um pouco antes. Freia. Derruba para 25 por hora. Passa a segunda. Aqui, tu já vem de freio e embreagem. Em segunda marcha, em freio e embreagem. Por quê? Porque eu estou de segunda marcha. Se eu tirar o pé da embreagem, O carro vai embora. Eu não quero que ele vá embora Justo num cruzamento. Olha a posição do meu volante. A roda está levemente inclinada para cá. Como eu sei. Faz freio e embreagem. Pode até usar um totózinho. E ver para que lado está indo a cara do teu carro. Vai passar a moto aqui. Olha lá. Está torto. Eu não fico segurando o volante. O volante, gente. É o maior aliado que vocês têm. Olha essa aqui agora. Segunda. Olha o movimento de volante para passar aqui. Seguro. Eu seguro pelo tanto que a roda está torta. O que acontece é que a pessoa fica agarrada no volante. Ela trava o movimento natural das rodas. Não é que ela trava a roda. Ela trava o movimento natural. Porque cada vez que tu mover o volante para fazer uma conversão. Que nem aqui. Está na hora de aparar as árvores. Aí, né, vizinho. Aqui, ó. É uma conversão não tão fechada. Olha aqui, ó. Virei. Seguro pelo tanto que a roda está torta encaixando. Depois eu apenas solto o volante que ele vai voltar para o lugar natural dele. Eu não fico pressionando o volante. Entende? Ó. Conversão aqui. Botei uma primeira. Olhei. Olha aqui, ó. Seguro. Torto. Enquanto está entrando. Se eu ficar apertando o volante para lá e para cá. Na hora que eu soltar aqui, ó. Para trocar de marcha. O que vai acontecer? O carro vai para a contramão. Ele bate em carro parado. Vamos fazer aqui uma outra conversão. Aqui em cima. Olha lá. Essa é a conversão aqui. E freio. E embreagem. Parei. Aqui já é uma conversão mais fechadinha. Ó. Seguro mais tempo ele. Não é que eu seguro. Eu apenas mantenho. Impedindo. Mantenho a mão. Impedindo o volante. De virar muito. Quando você está em uma manobra. Sem velocidade. Você vira bastante o volante. Quando você está com o carro em movimento. Você vira o volante. Nem vira o volante. Tu mexe nele bem pouquinho. Vou te mostrar. Numa conversão. Numa rua. Bem fechada. Que as vezes eu venho de segunda. Tenho que parar. Botar a primeira. Porque é muito fechada. Dependendo do carro que vem do lado. Tu vai precisar parar. Se vem um caminhão. Que é mais largo. Uma caminhonete. Aqui em Maringá tem muita caminhonete. Ó. Eu vou para lá. Estou avisando. Parei. Ó. Botei a primeira. Essa aqui é uma conversão. Belezinha. Que eu não vou mexer muito o volante. Porque eu tenho que passar no canteiro. Presta atenção. Pá. 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 Olha aqui ó. Volante eu até movo um pouco para o lado de cá. Para poder me encaixar. Estou aqui. Parei. Olhei. E fui. Tchan. Beleza. Passar motokita aí. Esse é o motokita. Botei uma quarta. E agora gente. Para onde vamos? Agora a gente vai entrar em uma rua. Que ela é uma conversãozinha. Bem. É uma rua fechada. Tá. De como. O que que é fechada? É quase um joelho. É uma rua estreita. E quase um joelho. Ó. Aqui ó. Já estou dando certa. Olha aqui ó. O ângulo dela. É bem fechadinho. Olha como que eu tenho que fazer. Puxar bem. A roda está endireitando. Eu já tenho que saber a hora que a roda está endireitando. Porque se eu ficar segurando muito o volante. Eu vou subir na calçada. É como se vocês virassem o corpo de vocês. Entende? Olha aqui ó. Aqui por enquanto eu estou em uma linha reta. E eu vou sair em um lugar ali gente. Que numa rua bem fechada. Para mostrar para vocês. Como que a gente faz. Por enquanto aqui estamos numa reta. Mesmo numa reta não corra demais. Você está vendo as placas de 40 por hora. Está vendo o radar também. Não vai desafiar o radar aí né. O radar está aí. Vamos lá. A gente vai até o final ali. Onde tem uma avenida. E a gente vai para a direita. Vou te mostrar a conversão. Está gostando das aulas? Deixa o teu like. Porque quanto mais like nos vídeos. Eu vou entender que você está gostando desse tipo de vídeo. E eu vou fazer mais vídeo assim para você. Agora se você deixa pouco like. Eu vou entender. Eles não gostaram desse tema. Vou procurar gravar outro. Né? Então. O Youtube não está te notificando dos vídeos. Tu aplicou lá o dedão em cima da sinetinha. Apertou a sinetinha. Olha aqui. Aqui ó. O carro está olhando muito para frente. Eu vou para o lado. Eu já tenho que entortar a roda. Vem comigo.